Na sexta-feira, dia 8 de outubro, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, de Bom Grado, compareceu ao lançamento do livro O Caso do Palácio Guanabara, o direito de propriedade na transição política. Dom Bertrand está sempre indo em eventos, sempre sendo convidado, fazendo palestras, dando entrevistas, e é assim que a monarquia vai sendo conhecida por todos os brasileiros. Você aí, que não aguenta mais a república, que não aguenta mais as mentiras dos políticos, e vendo o Brasil se acabar em violência, em pobreza e descontrole social, não pode deixar de saber o que pensa nossa família imperial e lutar junto com a gente pela restauração da monarquia no Brasil. Ela é possível, só depende do povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Youtube, Parler, Odisse, Dailymotion, entre outras.